Música Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu Para esplanar um pouco sua candidatura, eu fiz, no nosso conversa, eu fiz algumas perguntas para ele A primeira pergunta, eu falei, Maurício, qual é a visão, o que você quer, o que você espera do Flamengo? E ele me disse, slide, ele me disse com uma simplicidade, ser o maior clube do mundo Simples, ponto, eu voltei a ele com a pergunta e falei, tá bom Maurício, eu sei que tem uns 40 milhões de torcedores O Flamengo é um dos maiores clubes do mundo, mas também temos a história recente do Flamengo Que torna isso não tão fácil, como que poderíamos, como eu poderia auxiliar? E ele me disse o seguinte, Paulo, eu tenho já oito compromissos com a nação Que eu gostaria de compartilhar com você e gostaria que tudo que nós fizéssemos daqui por diante Ou falássemos fosse permeados pelo meu compromisso, pelo compromisso meu do Gularte Com a nação flamenguista Esses compromissos estão listados, eu vou deixar para que cada item desse seja versado pelo Maurício Que tem convicção de cada um deles E somente começamos a trabalhar por causa dessa convicção Principalmente pelo que vem da história do Maurício Quando o Maurício nesse papo me explicou desde o começo De quem foi o seu pai, das conquistas do seu pai, das conquistas de sua família E aí com essa garra toda a gente fomos trabalhando essas questões técnicas Como o Arthur mostrou, como a gente vai ver aí com o Tesla E desenvolvemos um trabalho de gestão profissional De melhores práticas de mercado para esse compromisso com a nação Então mediante a visão, slide, por favor Mediante a visão, a estratégia, discutimos um pouco da execução Então cada item discutido e apresentado pelo Maurício Nós desenvolvemos um mapa, que nós chamamos de mapa estratégico Esse mapa estratégico tem quatro princípios básicos Quatro perspectivas Que são perspectiva financeira do cliente Que é o nosso maior valor Que é o torcedor Que são 40 milhões de flamenguistas Processos internos e aprendizado e crescimento Sem essas quatro perspectivas Qualquer processo de gestão Ele pode sofrer problemas É como se fosse uma casa sem uma parede Se você desenvolve toda a capacidade do Flamengo de geração de receita Mas você não administra as questões financeiras Como nós acabamos de ver com o Arthur Fatalmente nós vamos ter um problema para frente Então precisamos ter superávit Não adianta só ter arrecadação E assim por diante Precisamos conhecer melhor o nosso torcedor O que o nosso torcedor gostaria de ter O que ele gostaria que o Flamengo fosse Como ele quer se relacionar com o Flamengo E assim por diante E as perspectivas de aprendizado E de crescimento São perspectivas que são o legado principal Que tem que ficar para o Flamengo Que é a estrutura organizacional A estrutura de gestão Para que tudo isso perdure por longo tempo O potencial de futuro O potencial futuro de geração de receita Depende de como o clube maximizará A sua relação com o seu cliente Com o seu torcedor Slide Toda essa relação com o seu cliente Com o seu torcedor Ela se dará sempre Pelo que ele gostaria E o que isso pode gerar de receita para o clube O Flamengo possui diversas propriedades Cada propriedade dessa Ela vai ser trabalhada com tecnologia Com tecnologia de gestão De administração Com tecnologia da informação Para que se obtenha o maior resultado De geração de receitas Nós temos um item que se chama CLM É uma sigla técnica Que nada mais é do que a relação com o seu cliente A capacidade que você tem de conhecer o seu cliente Que talvez seja um dos maiores valores Que a gente tem aqui dentro do Flamengo Se conseguíssemos Hoje Identificar Quem são os nossos 40 milhões de torcedores O que cada um gostaria de comprar O que cada um consome E qual é a relação que ele tem com esse consumo Fatalmente Conseguiríamos elevar a nossa arrecadação Aumentar a oportunidade de receita Otimizando os recursos Através da integração tecnologia Slide Mais um, por favor Aqui a gente tem muitas siglas técnicas Eu vou dar uma ação acelerada Mas o resumo disso O que é? É conhecer O que nós temos de potencial Agregarmos Nesse conhecimento Informações O suficiente E modelos de gestão Para que conseguimos Aumentar a nossa receita Slide Para que nós conseguíssemos Aumento da base de torcedores O aumento da renda Per capita por torcedor Maior interação com o nosso público Melhor experiência do torcedor E aumento de receita recorrente Essa soma Vai nos dar Uma valorização maior da marca Toda estrutura pensada hoje Para esse plano de gestão Ela está pensada Como um legado Ela está pensada Para que ela perdure Na estrutura do Flamengo Durante toda a sua vida Que seja evolutiva Que a cada dia Nós consigamos ter Coisas melhores ao clube Obrigado Eu gostaria de chamar Marcelo Tesler Obrigado Aplausos 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 Obrigado.